O Clube dos Detetives. Grandes apuros. 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 O Clube dos Detetives quase me matou. Que de dificuldade? Isto está morto. Tudo está morto. Vai, vai. Cara, você não vem. Olha só isso. Esse lugar é tão legal. Ele me deixa muito empolgado. Você quer voltar aqui quando tiver mais tempo? Não podemos voltar aqui nunca mais. Secarem caminatas, eu vou lá. Vou passar aqui. There you go! Eu vou passar aqui. Secarem caminatas. Eu vou passar aqui. Eu vou passar aqui. Sabe. Me dá o código. Fui. 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 Obrigado.